Acorta o cruzamento, afasta o perigo. Manga. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. A posse é deles. Pode vir, bola alçada. Preciso no bote. Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. O corte é bom. Vilani, os números mostram que a posse de bola está bastante parecida, só que as equipes estão sendo cuidadosas demais e a partida está meio parada por conta disso. Desse jeito, o 0x0 vai ficar até o final. Teixeira. Sobe a bandeira, impedimento confirmado. Pogba. Pogba. Manga. O time vai descendo, carregando o ataque. Intercepta na área o passe. Timoschuk. Dá pra levantar na área. Cruz, manda a bola pra trás. Pogba. Fim do primeiro tempo. 0x0, daqui a pouco toda a segunda etapa. Jogo empatado. plastic. Liar. Manga. Fim do primeiro tem Deshalb. Ia material험. Toc. ��. Toc. 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 Rola a bola no segundo tempo, tudo igual no placar. Toca a bola, precisão em dia, tá bem no jogo. Pogba, que enfiada de bola no ataque, pegou, olha o rebote, intervenção para salvar na área de defesa. Verônica, explora o lado do campo, veio na dividida, é só arrebeço. Jogo parado é falta. Cobrança curta para o companheiro. Tava atento, afastou bem o cruzamento. Vão encaixando contra-ataque. Boa sequência de passes, eles vão trabalhando bem a bola com paciência. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. O toque é interceptado. Pinto. Bola enfiada para correr. Escanteio marcado, chance para desempatar o jogo. A torcida faz barulho, esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. É escanteio de novo para eles. Bateu, veio o escanteio na área. Olha a chance do contra-ataque. Defesa segura, sem problema para ele. Entregou a paçoca no lance. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Houve um desvio, escanteio confirmado. Bateu, por cima, na área. Agarra com segurança, não dá rebote, tá na bola. Vamos para o arremesso. Cruzou no meio da área. Foi mal demais na tentativa. Mandou de cabeça longe do gol. Olha que engraçado, o cabeceio pegou na orelha da bola. Entendeu? Teixeira. Alexander. O passe para na marcação. Pinto. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Arrepia, atira dali. Corta a zaga, o ataque era bom. Verônica. Afasta o cruzamento, o lance era perigoso. Tem opção de passe. Bom corte, a jogada era boa. A marcação do albote toca pela linha lateral, é arremesso. Corte providencial da defesa na bola enfiada. Timo Schuch. Timo Schuch. Tá em posição para cruzar. Afasta de soco o goleiro. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. O relógio marca final de jogo. É agora ou nunca para tentar vencer. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Saiu a bola. É tiro de meta. Boa bola para correr. O assistente levanta a bandeira. Não vale mais nada. Ele partiu cedo demais. Bola para fora. É arremesso. Timo Schuch. Pressão. Recupera a bola no ataque. Pode vir bola na área. Pura coragem. Arrojo do goleiro para sair dos pés dele. Abafar e fazer a defesa. Leitura perfeita. Trabalhou bem demais o goleirão. Martela. Ganha campo. Puxa o ataque. Pode ser o último para tentar vitória. Desviou. Saiu. É só arremesso. Corta a defesa. Rápida precisa na hora certa. Pogba. Enfiou. Bola rápida. Vem a bomba para fora. Foi da força Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Instantes finais no campo inimigo. Está empatado. Será que dá para ganhar? Preciso. Recupera na área de defesa. Apita o árbitro. Fim de jogo. Placar igual. Teremos mais 30 minutos de bola rolando. Tchau. 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 Se segura. Segurança começa a prorrogação. Agora é superação, Vilane, não tem espaço para o cansaço, não. Roubou bem a defesa Tem disputa, sai faísca Timoshuk Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo É para desempatar, atenção Pegou, olha o rebote E agora a bola fica tranquila nas mãos do goleiro, Caio Ele pegou uma bola dificílima no lance anterior Merecia uma colher de chá nessa agora O passe para na marcação Passou de passagem, Caio Que drible fantástico, Vilani Foi dada a lei da vantagem Segue o ataque, vamos para o jogo A bola roda, roda de pé em pé com qualidade O árbitro viu e deu, falta Mandou logo, primeira trave Verônica Bola bem enfiada Não vale mais nada A chance era boa Mas não estava em condição legal Pinto E o time vem descendo para o ataque Cochilou O Cachimbo caiu, perdeu a posse Bom toque A precisão dele é ótima O árbitro marca a falta Bate curtinha Bola longa, segunda trave Aparece o goleiro É agora, para a batida Pega o goleiro Falta nele Jogo parado E pelo jeito fica só na advertência verbal Caio Essa passou Mas na próxima entrada forte Ele vai acabar tomando o cartão Final do primeiro tempo da prorrogação A cabeça pensa A perna não Tchau